Seja saldista, vocês também, vamos lá, que é supercântico, vamos lá. Não, negligência não, se for apanhar meu violão Mude dele com carinho, toque nas forras macio E tente cantar samba, sem que início, até pode ser difícil Mas fazer um sacrifício, será bem recompensado Pois o Samba Marca é eterno, porque é raiz Pois o Samba Marca é pouco, diz, é eterno, porque é raiz Não quero dizer, que viver é só se amar, é só para viver É saber se encontrar, só o Samba faz A tristeza se acabar, só o Samba é capaz Desse povo alegrar Sem Sambi Sem Sambi já é ver Que existe uma solução É certeza de ter Aquele escolhido que convém É se agradecer E sem menos pressagem nem Aconselho a você Aconselho a você E ser a Sambi já também Aconselho a você E ser a Sambi já também Não, negligência não Se for apanhar meu violão Curte bem com o caminho Tope nas todas no rio E tente cantar Samba Sem remício, até pode ser difícil Mas fazer um sacrifício, será bem recompensado Pois o Samba Marca é pouco, diz, é eterno, porque é raiz Hoje o Samba Marca é pouco, diz, é eterno, porque é raiz Não quero dizer que viver é só Samba Mas o Samba é viver É saber se encontrar, só o Samba faz A tristeza se acabar, só o Samba é capaz Esse corpo a ligar Sem Sambi já é ver Com o nome de um coração Sem Sambi já é ver Que enche uma solução É certeza que vem Escolhido o que convém É se agradecer E sem menos pressagem nem Aconselho a você Que seja Sambi já também Aconselho a você Que seja Sambi já também Aconselho a você Que seja Sambi já também Que a onda cada um Alô, Arlino Cruz! Estamos soltos na sua torcida Seja Sambi já também Assim como Arlino Cruz E muitas outras formas Que beleza! Beleza?